Olá, coders! Olá, comunidade! Tudo bem? Vamos iniciar aqui a primeira sessão, a sessão 1, Fundamentos de Testes do Sílabos. Essa sessão está no nível K1, no Conhecer, e dentro dessa sessão iremos abordar o tópico 1.1.0, o que é teste. Então, ele fala assim, o material diz assim, um software que não funciona corretamente pode causar muitos problemas, inclusive perda de dinheiro, tempo ou reputação comercial. Em casos mais extremos, até mesmo lesão ou morte. Então, assim, um software pode trazer vários riscos para uma empresa. Então, se o software está muito lento, se ele trava, se tem muitas falhas, isso acaba com a reputação da empresa. Mas em casos mais extremos, por exemplo, imagina aqueles carros autônomos que dirigem sozinho. Quantos vídeos a gente já viu na internet deles atropelando ali na fase de teste inicial. Logo quando eles foram lançados, vários animais na estrada, pessoas até mesmo, Então, assim, eles precisam ser testados de maneira adequada. Então, o teste de software é extremamente importante. Mas ele diz o seguinte no material, o que é um teste? Então, ele traz a seguinte reflexão. O teste de software é um conjunto de atividades para descobrir defeitos. Então, um teste é um conjunto de atividades para descobrir defeitos e avaliar a qualidade dos artefatos de software. Então, o teste de software é um conjunto de atividades para descobrir defeitos e avaliar a qualidade dos artefatos de software. Os artefatos nada mais é do que uma página, um aplicativo, aquilo que foi posto nas suas mãos para testar. Então, o teste tem duas vertentes, que é, ele pode ser dinâmico ou pode ser estático. Então, há duas formas de se fazer um teste de software, seja ele de maneira dinâmica ou de maneira estática. Então, o teste não é apenas uma atividade técnica, ele também precisa ser adequadamente planejado e gerenciado, estimado, monitorado e também controlado. Mas a coisa mais importante que eu vejo aqui no material, quando ele fala, e que eu acho que deve ser tratado ali com esse aspecto, é que os testadores, eles podem usar ferramentas, mas é importante lembrar que o teste, em grande parte, é uma atividade intelectual, exigindo que os testadores tenham um conhecimento especializado e que usem também suas habilidades analíticas, e que você possa aplicar isso no seu dia a dia. Então, o teste, ele é um conjunto de atividades para encontrar defeitos e avaliar a qualidade do software, do artefato de teste. Porém, o teste, ele também é uma atividade intelectual, porque você precisa usar da sua malícia, da sua expertise, da sua vivência também, para aplicar certos conceitos, que apenas a técnica sozinha não teria tanto efeito, quanto você usar também a questão intelectual, que é o planejamento do teste. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.